Oi, saudações a todos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui no canal eu vou mostrar para vocês as graphic novels, tá? Eu não sou boa de inglês, vocês sabem, mas que nós compramos o Biofario, nós compramos o número 1 e o número 2 por enquanto, tá? Eu vou mostrar então esse aqui é o número 1, ó, não sei se a câmera está captando aí direitinho, o número 1 custou R$ 9,90, tá? O número 2, que eu até já tirei aqui da capinha, ó, tá vendo? Custou R$ 19,90 e aqui atrás, se você ler aqui atrás, eles estão falando que a cada duas semanas, nas bancas, um novo livro, né, aqui das graphic novels, por R$ 39,90, quer dizer, vai subir o valor, né? O primeiro R$ 9,90, o segundo R$ 19,90, depois os próximos R$ 39,90. É, logicamente, a gente que gosta aí dos personagens da Marvel, dá vontade de comprar todos, até porque se você comprar todos aqui da coleção, que são todos em capa dura, eu vou mostrar pra vocês, quando você colocar na estante, olha o que que acontece, ó, tá vendo? Forma um desenho, ó, tá vendo? Uma ilustração belíssima, tá vendo? Só com as lombadas aqui dos livros, no caso. Esse aqui é o número 2, que eu já abri, já vou mostrar pra vocês, ó, em capa dura, que é os X-Men super dotados. Sobre a qualidade da capa, inclusive a qualidade das folhas, das páginas, eu achei uma qualidade muito boa, realmente dá vontade de colecionar, sim, e de ter eles nas nossas prateleiras, assim, ofuscando, e também pra gente poder ler e etc, né? É, como eu disse, esse aqui é o X-Men super dotados, eu vou mostrar um pouco pra vocês, ó, não sei se tá dando pra anotar, ó, atrás, salvat, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês o número 1, então, que eu vou abrir junto com vocês aqui. Cadê a minha tesoura? Eu tirei a minha tesoura daqui, que ontem eu precisei usar ela em nosso cômodo. Esse lugar que vocês estão vendo é o meu atelê, meu atelê de pintura, meu atelê, meu cantinho da arte, aonde, ó, tô morrendo de calor, aonde eu faço as minhas criações, aonde eu trabalho, ok? Qualquer dia eu posso, se vocês quiserem, eu posso mostrar, fazer um tour aqui pelo, pelo quarto, aqui pelo atelê, pra vocês verem, não é um espaço muito grande, mas é o meu cantinho do coração, onde eu faço as minhas criações artísticas. Esse aqui é o número 1, ok? Que é o espetacular Homem-Aranha de Volta ao Lar. Ó, dá uma olhada. Não sei se a câmera tá captando direitinho, pessoal, a parte de trás. Se vocês quiserem também que eu faça um vídeo mostrando, folheando, etc., cada página pra vocês, com a câmera, né, filmando mais próximo também, eu posso fazer pra vocês esse vídeo, né? Mas eu também não sei se é viável, porque de repente você quer comprar também, estraga também um pouco da emoção, né, de ficar, porque o emocionante, que nem é, é pegar isso aqui, cheirar, né, o livro. Isso aqui é um ritual que tem que ser sempre feito, tá? Quando você compra um livro novo, você tem que fazer cheirar pra você sentir aquele aroma de livro novo, que não tem nada mais, assim, excitante no mundo. Ui, brincadeira. Ó, vou mostrar um pouquinho aqui do meio pra vocês. A página é lisinha, né, tipo acetinada, não sei que nome que a gente usa. Mas é uma capa bem lisa, bem gostosa, não é muito fina. Os desenhos, as ilustrações estão surpreendentes, eu tô gostando bastante. É, o que mais, pessoal? E aqui vem também, ó, uma, o que que é isso aqui? Vamos ver. Ai, pessoal, desculpa aí, eu devia ter pego uma tesoura e já ter deixado aqui, né, pra poder... Ó, tá passando uma perua. Não sei se tá dando pra ouvir. Ó, vem um cartão. Esses cartões que vêm, assim, às vezes, nessas coleções, às vezes eu guardo, porque dá pra fazer algum desenho, ó, tá vendo? Esses quadros mesmo, vocês tão vendo, ó, que tão aqui na parede, eles foram feitos assim, desses cartões, tá vendo? E depois eu pintei, fiz a minha arte neles e mandei colocar moldura. Não sei se a câmera tá captando aí, algumas dessas telas. Tô falando dessas aqui, ó. Tá? Aquelas ali, não sei se tá captando, são pintadas, né? Ó. Ai, que legal! Parece que é um pôster, pessoal. Ó. Esse aqui vem na edição número 1, ó, que lindo. Olha isso, pessoal. Que lindo! Nossa Senhora! Amei, amei, adorei. Nem eu vi direito. Deixa eu ver aqui, peraí. Coleção oficial de graphic novels da Marvel. E tem todos os personagens aqui, né? Todos, não sei, né? Mas tem pelo menos alguns aí, os principais, né? Todos não, né? Mas os principais tem. E aqui atrás tem algumas explicações, né? Algumas coisas, autores, ilustradores, enredo. Falando da lombada, né? Que se você colocar todas as lombadas em ordem vai formar a ilustração, pra você não perder o número 2. E que a cada duas semanas, então, nas bancas de revista, você vai poder comprar a sua coleção aí de livros aí da Marvel, né? Esses livros de luxo. E que super compensa pra quem é fã, pra quem gosta, gosta de super-heróis que nem nós. Com certeza vai querer, né? Vamos montar aqui, então. Esse aqui é o número 36 e o 21, tá? Então, na verdade, não vai dar pra eu colocar aqui na ordem. Mas quando tiver a coleção completa, eu ainda não sei se eu vou colecionar tudo, porque R$39,90 realmente eu acho um pouquinho caro, né? Aí você vai falar assim, ah, mas não é tão caro, etc. É uma coisa de coleção. Sim, eu sei disso. Apesar de nós, eu, Guilfara, amarmos os... Amarmos super-heróis e queremos muito a coleção oficial aqui de graphic novels, realmente R$39,90, R$40,00 é um pouquinho salgado, né? Então, nós ainda estamos pensando se vai ser viável ou não colecionar as graphic novels aí da Marvel. E você que tá em casa, você tá colecionando, você comprou os dois primeiros números que estavam mais em conta? Conta pra mim aí qual é a sua possibilidade, se você comprou ou não, se você gosta de colecionar, como é que tá, como é que estão as coisas, ok? Esse vídeo não tá editado, ele foi filmado corrido, então ele deve ter ficado um pouquinho maçante, um pouquinho cansativo. Mas tudo bem. Se você não tá inscrito, não esqueça de se inscrever no canal pra você receber as novidades. Ah, e mais um detalhe, não esqueça de clicar naquele sininho pra você receber, né, as notificações quando sair vídeo novo, ok? Eu vou ficando por aqui, então. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau! Deixa eu desligar aqui agora, peraí.